Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal BPV. Eu sou o Leonardo Campos e está começando mais uma edição do seu BPV News, o quadro de notícias aqui do canal. E lembrando a todos vocês que o canal agora está com o Instagram, então segue o canal lá, o link está aqui na descrição. Hoje nós vamos falar sobre segurança e um novo recurso aí que ainda não chegou, mas está para chegar, já está sendo testado aí pelo Google. Olha, eu gostei muito e eu creio que você também vai gostar. Você que gosta de segurança, você vai gostar. Eu tenho falado bastante aqui no canal sobre a questão de phishing. O que é phishing? É um site falso. É um site que é apresentado para a pessoa que imita o verdadeiro, só que é falso. Então quando a pessoa vai e coloca os dados dela lá, o hacker do outro lado consegue pegar esses dados, o criminoso do outro lado. Então, o Google está implementando no seu navegador uma nova funcionalidade capaz de dar um alerta de segurança quando a pessoa acessar, clicar no link falso, um link que vai direcionar ela para um site falso. Isso é espetacular. Como que funciona? Não sei se você sabe, mas uma das maneiras para você identificar um site falso é você checar o URL dele. Então o pessoal do Tecmundo até botou um exemplo. Eu vou deixar a matéria completa aí na descrição para você ver. Eles botaram o exemplo do próprio site deles. Um exemplo, tá? Tecmundo. www.tecmundo.com Um exemplo. Aí eles botaram a comparação Tecmundo com C e Mundo e o Tecmundo com CH Mundo. Então é assim que eles fazem. Eles modificam alguma coisinha no título do URL do site e a pessoa às vezes não percebe, a pessoa às vezes não conhece a URL original do site e a pessoa acaba clicando. Então quando acontecer isso agora, agora não, né? Quando eles implementarem aí, que deve ser em breve já a próxima atualização do Google já deve ter essa grande novidade aí que já está sendo testada. O que que acontece? Quando a pessoa clicar num link falso, um link phishing, o que que vai acontecer? Ele vai emitir um alerta de segurança. Mas muitas vezes não vai deixar a pessoa entrar naquele site ou vai já redirecionar a pessoa para o site verdadeiro. Excelente, pessoal. A não ser como eles não pensaram nisso antes. Aí acaba com esse problema. Porque, olha lá, mas como que a pessoa recebe esse link falso? Geralmente pro e-mail. Vem e-mail de banco pra pessoa fazer recadastramento e tal. Aí tem lá o link lá falso. A pessoa clica e vai achar que está no site do banco verdadeiro quando, na verdade, é um site falso. Então, excelente aí. E a Google mostrando porque é a maior, né? Aí, questão de navegador. A Google simplesmente dá show, pessoal. Eu gosto muito mesmo. Lógico, tem as suas bancadas, tem as suas debilidades ainda, mas é uma grande empresa e está cada vez mais se preocupando aí com a segurança, com a nossa segurança. Então, eu gostei muito desse novo recurso. E chega logo, hein? Por favor. E você, gostou? Deixa aqui embaixo se você gostou dessa grande novidade que está chegando aí pro nosso navegador Google Chrome. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E como é de costume, você sabe. Nos encontramos no próximo vídeo. E assim ficou pronto.